Olá, estudantes, saudações a todos. Estou mais uma vez aqui para ajudar no aprendizado de vocês. Meu nome é Itam, sou professor de língua portuguesa da Escola Rosa Maria de Peridão Leite, no município, ou melhor, no Distrito de Matinho. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para esse momento prazeroso que é a nossa videoaula. Então, minha identificação, hoje eu estou com uma camisa cinza, e sobre a camisa cinza, um guardapó branco. Eu sou uma pessoa afrodescendente, de pele parda, meus cabelos são crespos, minha barba também é crespa e grisalhos. Atrás de mim está um painel com a logomarca da Secretaria de Educação do município e da Prefeitura Municipal de Filha de Santana. O que é que nós vamos aprender hoje? Hoje é um dia importante, é um dia que vamos dar uma aula interessante. E o que é que nós vamos aprender? Identificar as variantes linguísticas, valorizando-as nas diferentes situações de uso, compreendendo os contextos de produção dessa diversidade. Então, variantes linguísticas. Por falar em variantes linguísticas, nós temos que lembrar que a nossa língua é uma língua muito rica em palavras e expressões. Nós somos colonizados por Portugal, mas nossa língua é uma variante do português de Portugal. Além do mais, nós sofremos influências também na nossa cultura, da língua indígena e das línguas africanas. As línguas africanas, que no período da colonização, nós já sabemos da história, houve a escravidão, os negros se espalharam por todo o país e sua cultura foi disseminada pelo Brasil. Nisso, a influência linguística dos negros africanos, os indígenas, também de outras nações, como japoneses, como alemães, franceses, fazem parte do nosso vocabulário. Há influência dessas outras nações, com menos força, mas a linguagem indígena e africana impregna nossa cultura com um pouquinho mais de força. Então, variação linguística, para início de conversa, eu gostaria de contar uma pequena história, uma pequena piada, para a gente começar a entender o que é a variação linguística. Observem direitinho. Chegando à fazenda dos avós, para visitá-los, o neto se dirige ao vôo que está na sala. Firme, vôo, não fio, sirve os santos. O que é que você notou? O que é que dá para notar na forma de falar tanto do neto quanto do avô? Há palavras semelhantes ou há entendimento diferente de mesmas palavras? Se você observar direitinho a intenção do menino, que usa a palavra firme como uma gíria, não é? Ele utiliza a palavra firme em forma de gíria, e o avô utiliza uma variação da língua, que ele compreende firme de outra forma. O neto diz firme, esse firme do neto em forma de gíria, quer dizer, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem aí, vovô? O avô, quando ele ouve firme, ele associa a palavra filme, e é isso que dá, de certa forma, uma graça à piada. Além do mais, o avô utiliza outras expressões, outras variantes. Fio, que é igual a filho, e sirve, que é igual a Silvio Santos, o apresentador de televisão, Silvio Santos. Então, percebemos que há uma variação de sentido em palavras, e uma variação de pronúncia também, e escrita. Então, já começamos a perceber como é que se realiza a variação linguística. Outro exemplo interessante sobre variação linguística é o nome dessa raiz que todos nós apreciamos aqui, onde vivemos, na nossa região. Então, a depender da localidade, essa raiz, ela pode ser chamada de aipim, aipim, mandioca ou macaxeira. Aqui na nossa região de feira, a gente utiliza o nome aipim ou mandioca. Macaxeira, um pouco mais raro, mas os mais utilizados são aipim e mandioca. Então, o que é mesmo variação linguística? Variações linguísticas, variantes ou variedades linguísticas, são as ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão. Norma padrão é a forma de escrever e de falar das pessoas cultas, a forma de que você, que se estabelece em revistas, em jornais, e as pessoas de um nível cultural, de bom padrão, de nível cultural alto, utilizam para se comunicar. Em razão de fatores como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante ou grupo social está envolvido. Então, as variantes linguísticas, ela depende de local, depende do nível de escolaridade, depende da história, depende do contexto também, que você vai utilizar determinadas palavras, determinadas expressões linguísticas, a depender do momento que você está falando, ou do local, ou da situação. Então, quais são os tipos de variação linguística? Primeiro, regional, em seguida, social, histórica e estilística. Vamos ver cada um deles, tá? Então, vejamos. As variantes regionais, são as variantes linguísticas, que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Então, o que é que pode marcar essa variante linguística regional? As palavras e expressões locais, como, por exemplo, o nosso puxente, e o sotaque. O sotaque é algo que é marcante na nossa região nordeste. Então, esses dois pontos são pontos de referência para a variação linguística regional. Se você lembrar do exemplo da mandioca, você vai entender o que é variação regional. Na região como Alagoas, Pernambuco, Sergipe, mandioca é muito conhecida como macaxeira. E é diferente, não é? Que é uma variante diversificada do aipim e da mandioca que nós utilizamos na nossa fala aqui na nossa região. Qual é a outra variante? A variante social. São as variantes linguísticas, que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere. Isto é, profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião, etc. Dois pontos marcantes nas variantes sociais. As gírias e o jargão, que são termos técnicos. Se você trabalha numa oficina mecânica, você vai utilizar termos técnicos relacionados ao trabalho realizado nessa oficina. Então, você vai utilizar os nomes das ferramentas, os nomes dos equipamentos que você utiliza, dos componentes do automóvel. Então, isso é um jargão. É um... São termos, é um vocabulário específico da profissão. E as gírias, todos nós já conhecemos. Se nós olharmos o exemplo da piada do avô e do neto, nós vamos perceber a gíria, quando o menino fala firme, e vamos perceber a variação social de nível de escolaridade. Provavelmente, o avô tem um nível de escolaridade baixo, porque a forma que ele fala destaca que ele é uma pessoa que provavelmente tenha ido pouco à escola. Além de também a questão do próprio costume de falar, da influência da família. Tudo isso pode levar, ser levado em consideração quanto a esse tipo de variante. Depois, as variantes históricas. Quais são as variantes históricas? São as variantes linguísticas, comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso. Não se usa mais, ou se usa pouco, ou as pessoas mais velhas ainda usam. São palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Observem o exemplo. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes, antes de provavelmente dormir. Então, a expressão pirralho e arear os dentes são expressões que hoje já caíram em desuso. Pouco se usa. Geralmente se usa a palavra arear, no sentido de lavar as panelas, lustrar as panelas. E pirralho é algo que pouco a gente vê, que é relacionado à criança, criança pequena. Então, essa variante é histórica. Cai no desuso ao decorrer do tempo, com o passar do tempo. A variação estilística, ou as variações estilísticas, são as variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Então, varia o estilo, de acordo com a situação em que o falante se envolve no momento da comunicação. Vou trazer dois exemplos que podem clarear, dar clareza a vocês, sobre o que é variação estilística. Observem esses dois textos, eles falam da mesma coisa, só que de maneira diferente. Um está em prosa, uma linguagem mais padrão, uma linguagem mais culta, e o outro está em forma de poema, de cordel, de literatura de cordel. Observem direito. Bem, Pirão deitado, um dos comparsas de Lampião, o famoso gangaceiro, morreu em confronto com a polícia da época. Dizem que hoje seu espírito vaga pelo sertão, assombrando as pessoas. O cordelista, o poeta, o menestré, o sertão, olha de que forma ele se utiliza da linguagem para expressar a mesma mensagem. Isso é uma variação estilística. Um cabra de Lampião, por nome Pirão deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Perceba que a estrutura do texto é diferente, a forma de falar, de escrever, também é diferente. O texto, o primeiro texto, ele tem a linguagem mais bem elaborada, e o segundo utiliza-se da forma oral, da forma que nós utilizamos na fala do dia a dia para se expressar nesse texto aí. quem escreveu o cordel escreveu de uma forma mais popular, quem escreveu o texto anterior escreveu de uma forma mais culta, mais padronizada, mais padrão, dentro das normas padrão. As normas de escrita que se exige, que se chama de padrão, para, por exemplo, se escrever numa revista, num jornal. Sigamos. Então, a gente tem que lembrar uma coisa que é interessante. As variantes linguísticas, elas enriquecem a nossa língua e a nossa cultura. Eu já havia falado da influência da cultura indígena e da cultura africana, não é? Na formação do nosso povo. Então, observem os exemplos que temos de vocabulários e palavras que já estão incorporadas no nosso dia a dia, no nosso vocabulário brasileiro e que são de origens africana e indígena. Dengo, cafuné, caçula, moleque, quitanda, fubá, muruca, são palavras que nós utilizamos de forma recorrente no nosso dia a dia. Indígenas. Caatinga, caipira, capenga, inhaca, jururu, pindaíba, Ipanema, que é o nome de uma praia famosa no Rio de Janeiro. Então, são palavras que já estão incorporadas à nossa cultura, ao nosso vocabulário. Assim, pode ser também a influência de outras, de outras nações, de outras culturas, como a francesa. Nós ainda, por aí, vemos farmácia escrita com PH. Nós também utilizamos palavras inglesas quando utilizamos, por exemplo, ferramentas da internet, da computação, deletar. Então, são palavras que já estão incorporadas em nossa cultura, mas que são de culturas outras, de culturas diferentes das nossas. Mas, infelizmente, o nosso vocabulário também pode entobrecer o espírito humano. Não é? Essas três palavras que aparecem aí, elas são palavras discriminatórias que minimizam a pessoa, a pessoa humana. Essa fotografia que está aí da banana, vocês devem ter presenciado ou ouvido falar, aconteceu com um jogador grafite numa partida de futebol na Copa América. Uma atitude de racismo, grafite, macaco. Então, infelizmente, nós convivemos com essas três palavrinhas que deveriam ser abolidas em sua atitude do nosso convívio social. Preconceito, racismo, discriminação, que aparentemente têm o mesmo sentido, mas que elas têm cada uma a sua forma de atuar, a sua forma de afetar as pessoas. Vejamos. Olhe a charge. Eu queria falar com o dono da casa. A senhora responde, pode falar. Percebam que a pessoa já traz um preconceito. Ela viu, o homem viu a senhora na porta da casa e já teve um preconceito, teve uma ideia primeira a respeito da senhora, provavelmente pela sua aparência. Então, preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. Infelizmente, a gente convive cotidianamente com esse tipo de atitude que pode causar constrangimento a quem sofre e também pode criar confusão, briga. Então, nós devemos abolir a atitude expressa, as atitudes expressas por esse preconceito, por essa palavra que, infelizmente, está impregnada, está no nosso dia-a-dia, na prática de pessoas que são, vamos dizer assim, fora do padrão de convivência social. Observe a outra imagem. Nós percebemos aí uma estátua com um homem montado no cavalo sobre as cabeças de outras pessoas. Então, colonizador e colonizado. Isso, nós já conhecemos a fundo na história do nosso país. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um racista acredita que existem raças superiores às outras. Então, estamos cheios de exemplos disso. De pessoas que acham que sua raça, por ser branco ou por outro motivo, é superior às outras raças. É um engano, lei do engano, isso biologicamente, nós somos todos iguais, não há diferença nenhuma. As diferenças de características não dizem que nós somos melhores ou piores do que ninguém. Então, o racismo, ele é uma coisa, é uma atitude que é forte no nosso país e em outros países também. Nós temos recorrentemente atitudes de racismo pela aparência das pessoas, morte, por aí afora, simplesmente pela questão da origem da pessoa, da cor. E a outra palavrinha é a discriminação. Discriminação é tratar os outros como inferiores, se julgando superior. A pessoa que faz isso geralmente quer valorizar a si própria e diminuir os demais, mesmo de brincadeira. Eu tenho uma pequena fábula, que é a fábula do pavão e do corvo, que resume essas três palavrinhas que nós acabamos de ver, que, como eu já disse, as atitudes expressas por elas devem ser abolidas, esquecidas nas nossas atitudes diárias. O pavão e o corpo. O pavão de cauda aberta em forma de leque diz quando expresso ao corpo, repare como sou belo, que cauda, que cores, que maravilhosa plumagem, sou das aves a mais formosa, a mais perfeita, não? Não há dúvida que você é um belo bicho, disse o corpo, mais perfeito, alto lá, quem quer criticar-me, um bicho preto, capenga, desengraçado e, além disso, ave de mau agouro, que falha você vê em mim, ó tição de penas. O corpo respondeu, noto que para abater o orgulho dos pavões, a natureza lhes deu um par de pés que, faça-me o favor, envergonharia até um pobre diabo como eu. O pavão, que nunca tinha reparado nos próprios pés, abaixou-se e contemplou-os longamente e, desapontado, foi andando ao seu caminho, sem replicar coisa nenhuma. Então, nessa historinha, nessa fábula, nós percebemos que o pavão, ele resume, ele traz em si essas três formas de atitude que a gente pode considerar desumanas. Então, ele é preconceituoso, ele faz uma visão antes de conhecer o corpo, ele é racista porque ele considera a espécie que o povo pertence inferior à dele e ele é discriminatório, não é? Ele usa de discriminação, ele se acha superior, além de se achar superior, ele quer minimizar o outro, mas, para a infelicidade dele, os pés dele, não é? São pés feios e nele há algo que não é superior a ninguém, além da própria personalidade dele, isso é uma personalidade muito negativa. Então, são três palavrinhas, como eu já disse, que devem ser esquecidas, deixadas de lado, no que diz respeito às atitudes a que elas representam. Então, qual é a minha dica para terminar? Seria bom, eu proponho aqui uma pesquisa para vocês estudantes enriquecerem um pouquinho e trazerem um pouco mais de conhecimento ao vocabulário de vocês, ao conhecimento linguístico que vocês já têm. Então, com aquelas três expressões que acabamos de falar, aparecem outras expressões que denotam racismo, preconceito, que estão impregnadas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, muitas vezes por não percebermos e não termos a consciência da origem e do significado ou porque foram criadas essas expressões. Então, eu sugiro que vocês se se interessarem, pesquisem o significado e a origem dessas expressões aí. Amanhã é dia de branco, a coisa está preta, mercado negro, denegrir, inveja branca. É a dica que eu deixo para vocês para que vocês enriqueçam o conhecimento linguístico de cada um. Então, muito obrigado pela atenção. Eu me despeço aqui agora. um abraço virtual em todos. Até mais. o que eu deixo Tchau. 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 Tchau.